Com a peça na cintura e o cabelinho lourinho É hoje que eu vou dar Pressionou Com a peça na cintura e o cabelinho lourinho É hoje que eu vou dar pra esse nome Então mete, então mete, então mete Soca tudo na minha chanta, soca bem devagar Então mete, então mete Pode dar tapa na cara, pode dar tapa na bunda Mete com vontade, que chama de sua Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando, vai me gravando, pô Então vai gravando, vai me gravando, pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Com a peça na cintura e o cabelinho lourinho É hoje que eu vou dar pra esse novo Então mete em mim, soca tudo na minha chapa Só cabelo de uma galho, então mete em mim Pode dar tapa na cara, pode dar tapa na boca Eu não sei se eu não gostar de me chamar de sul Essa noite eu sou aquela que tu usaria, pô Essa noite eu sou aquela que tu usaria, pô Então vai gravando, vai me gravando, pô Então vai gravando, vai me gravando, pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Just, 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 just... Prás... Prás. builda! E dou bougão Já sei que nunca vou acertar o ascensor para eles eu tímido por casa cara tot tended Soca tudo na minha chanta soca bem devagar ентов não mente em mim Pode dar tapa no cara Pode dar tapa na boca você mas me peguei Gente, eu tô com vontade, me chama de sur Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando, vai me gravando, pô Então vai gravando, vai me gravando, pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano